A KTM tem mostrado todo o seu poder de fogo aqui no Brasil. A fabricante austríaca, além de trazer a 1290 Super Duke R, vai trazer, ou melhor, já trouxe a 1290 Super ADV-S. Meu nome é Hugo Renault, você está no Motorama, esse é o News. E aqui a gente conta com o apoio do Sprint, o lubrificante da Petronas, que é a conexão máxima e te leva sempre muito mais longe. A KTM 1290 Super ADV-S é uma moto monstra. Ela é equipada com tudo do bom e do melhor e que tem tudo para, se não renovar a categoria, pelo menos revigorar o segmento de Big Trail. Essa é a terceira geração dos modelos Sport Tour, com mais de mil cilindradas da marca, e a fábrica pôde evoluir ao máximo o seu produto graças ao feedback dos clientes ao longo desses últimos oito anos. Com isso, segundo eles, foi possível entregar um produto ainda mais focado na experiência de pilotagem e com muita inovação em tecnologia. Uma moto que, na opinião de muitos especialistas ao redor do mundo, é a melhor moto de alto desempenho para ruas e estradas, seja qual for a distância. Uma coisa que eu achei muito louco nela é toda a parte da frente, como sempre com aquela cara de Deadpool e aquele parabrisa gigante. Vocês sabiam que isso foi desenvolvido em túnel de vento e o parabrisa pode ser ajustado em até 55 milímetros? Sinistro, né? Ela tem muitas características inéditas no mercado, por exemplo, o Adaptive Cruise Control, um piloto automático que ajusta a velocidade e a distância da moto em relação ao carro da frente, tudo com base na segurança do piloto. Outra tecnologia a favor da segurança é o Cornering ABS, aquele ABS otimizado para curvas que permite o acionamento dos freios mesmo quando a moto estiver inclinada. Para gerenciar toda a eletrônica monstra que essa moto entrega, você conta com um painel TFT de 7 polegadas para controlar todos os modos de pilotagem, que como vocês podem imaginar são muitos, e é claro, também emparelhar seu smartphone, que é algo imprescindível nos dias de hoje, em motocicletas desse porte. Ninguém aqui achou que uma motocicleta que custa 165 mil reais ia vir faltando essa tecnologia, né? Como assim? Não vou conectar o meu smartphone ao painel? Jamais! E sim, se você tiver ficado assustado com o preço, saiba que é esse o preço aí que a KTM do Brasil vai cobrar por essa monstra. 165 mil reais! 164.900, para ser mais exato. E a gente aqui achando que a Harley Davidson Pan-América que era a moto cara. Mas talvez nada disso que eu tenha falado até agora seja tão importante quanto o coração dessa máquina. O LC8 1301 cilindradas, refrigerado a líquido e que agora revisado, gera 160 cavalos de potência a 9.000 giros e 13.8 kgfm de torque a 6.500 giros. Tudo isso chega lá na roda de trás por meio da transmissão final por corrente. Afinal, como vocês repararam, o forte aqui é a potência. E não importa se você é muito fã de correia dentada ou se você é o presidente do fã clube internacional do Eixo Cardan, vocês devem ser os primeiros a admitir também que quando se trata de entregar muita potência, ninguém nunca vai substituir o bom e velho conjunto de coroa, corrente e pinhão. Ponto final! Para quem se interessar de verdade por esse modelo e quiser saber muito mais sobre essa nova moto da KTM, independente se vai querer comprar ou não, se vai entrar na fila de espera, não é isso que eu estou discutindo aqui. Se você quiser se aprofundar mais sobre essa moto, eu acho que ela merece a atenção de todos nós. Vale muito a pena, eu recomendo muito fortemente que você assista o vídeo, que eu vou deixar aqui gravado nos comentários, aqui embaixo está o link dele, para vocês assistirem, um vídeo compridão que mostra a galera da KTM mostrando tudo que essa motocicleta é capaz de oferecer. Vale a pena assistir para todos nós entusiastas de motocicletas. Ele é inglês, mas se você tiver com o seu inglês em dia, você vai entender tudo, eu tenho certeza. Essa máquina chega às concessionárias brasileiras a partir do mês que vem, ou seja, julho de 2022. Vai estar disponível nas cores laranja e preta e será vendida, por agora vocês já sabem, R$ 164.900. Escreve aí para mim dizendo o que você acha de tudo isso aí. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal ou pelas ruas ou pelas estradas desse nosso país. Tchau, tchau.